Oi pessoal, tudo bem? Está cansado de comer aquele peito de frango sem graça e sem sabor? A receita do dia vai mudar tudo isso! Hoje eu vou ensinar para vocês um tempero delicioso que vai fazer o filé de frango grelhado um verdadeiro sucesso na sua casa! Então, vamos para o vídeo! Coloque 6 filés de frango em um saquinho limpo e sem furo Agora coloque dentro de um recipiente para dar um suporte E adicione meia colher de sopa de alho picado ou triturado Uma colher de sopa de vinagre branco ou suco de limão Duas colheres de sopa de molho de soja Uma colher de sopa de azeite Uma colher de sopa de água Meia colher de sopa de colorau Dois terços de uma colher de sopa de tempero pronto A base de alho, sal e pimenta E uma colher de sopa de mostarda Agora vamos dar um nó no saquinho Tirar o ar para facilitar E massagear o frango para espalhar bem o tempero Esse tempero deixa o frango super úmido e saboroso E você pode guardar o seu franguinho já temperado na geladeira por até 3 dias Agora vamos deixar na geladeira por pelo menos 1 hora Para absorver bem o tempero antes de grelhar Se você gostou dessa receita Deixe aqui para mim o seu like E se inscreva no canal se ainda não for inscrito Ative o sininho para receber todas as dicas e receitas aqui do canal Um beijo e até nosso próximo vídeo Um beijo e até nosso próximo vídeo